E você, gosta de cenoura? Sabe que nós, brasileiros, consumimos 900 mil toneladas por ano de cenoura e que a cenoura é uma planta medicinal? Vamos falar da cenoura como medicinal, então. Gente, a cenoura é uma planta cultivada há, pelo menos, muito mais que dois mil anos no Afeganistão. É de lá que começou a cenoura para o mundo inteiro. E aqui no Brasil chegou no século XIX. Tem um ciclo de vida de mais ou menos 100 dias, ou seja, pouco mais de três meses. E as suas flores, para serem polinizadas, precisam das nossas abelhas sem ferrão. As nossas grandes amigas, abelhas sem ferrão. Nós utilizamos a raiz na alimentação. As folhas são pães e também são muito nutritivas na nossa alimentação do dia a dia. Precisamos pegar esse costume de pedir, solicitar as folhas também, colocar as folhas na nossa alimentação. Agora, como medicinal, é uma planta que tem vitamina A, B6, tem a vitamina E e a vitamina K. Na realidade, a provitamina A. E por isso, se nós quisermos absorver essa provitamina A, para virar a vitamina A no nosso organismo, nós precisamos fazer a cenoura passar pelo fogão. É dessa maneira que nós vamos conseguir absorver. Ou então, fazer o chá. Daquela maneira que eu tenho colocado uma colher da cenoura picada para uma xícara de água vertida, água quente, daqui uns 15 minutos você pode tomar o chá. Para ter uma atividade como antioxidante e ainda para regular a atividade intestinal e regular a atividade menstrual. Mulheres, a cenoura, da maneira que eu estou comentando, ela regula a atividade menstrual e diminui as cólicas, as terríveis cólicas. Nos homens, preste atenção, nos homens ela aumenta a quantidade de espermatozoides e também melhora a performance dos nossos espermatozoides. Tudo que eu estou falando é cientificamente comprovado. Então, temos que falar sobre a vitamina A, que é o beta-caroteno. O beta-caroteno, que a cenoura tem grande quantidade, aumenta a produção de melanina na pele e de queratina. Então, melhora a saúde das unhas e dos nossos cabelos. A cenoura, por ter esse beta-caroteno, também estimula muito a saúde dos olhos. Nos receptores da retina, ela agusta a visão noturna. Se você gostou dessas informações, fique conosco, nos acompanhe, clique no sininho e inscreva-se no nosso canal. Passe adiante, porque cada vez mais nós estamos aqui com dicas de saúde para todos nós. Tchau. Tchau.